Fala galera vascaína, sejam bem-vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se inscrevam, deixa aquele super like, então vamos para as notícias, sensação das redes sociais, Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro tem vivido grandes momentos nos últimos dias. Após conhecer as instalações do Vasco, seu clube de coração, o baiano se encontrou com o ídolo Neymar, e compartilhou o momento nas redes sociais, na noite desta sexta-feira. Além de Neymar e Irã, o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, aparece na foto. Luva de Pedreiro participou das gravações do Domingão nesta semana. Irã Ferreira também esteve no Maracanã ontem para assistir a vitória da seleção brasileira contra o Chile. O Luva de Pedreiro já alcançou a marca de 11 milhões de seguidores no TikTok, além de outros 7,4 milhões no Instagram. No início da semana, Irã visitou São Januário com a família e conheceu Roberto Dinamite. Crianças da base do Cruz Maltinho ovacionaram o garoto, que foi dietado até por jogadores. Essas foram as notícias do Vasco aqui no canal. Se inscrevam, deixa aquele super like. Valeu, tamo junto. Vasco até o fim.